Salve, Márcia Teticana! Ricardo Alencar chegando com mais um vídeo de mercado da bola para vocês e a notícia de hoje caiu como uma bomba na imprensa paulista. O que acontece? Vou falar agora para vocês sobre uma possível troca, um possível negócio envolvendo o Otero e o Angel Romero, envolvendo Atlético e Corinthians. Então você que está me assistindo agora, deixe seu like no vídeo para estar me ajudando a crescer com o nosso canal. Se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sino de notificações e depois da vinheta eu vou te contar tudo. Vem comigo! A notícia é a seguinte, galera. Nós já sabemos que o técnico do Corinthians, Fábio Carelli, gosta muito do futebol do Otero. Inclusive, foi dele que partiu a ideia de levar ele ao Alueda, o treinador que estava no Alueda, quando ele dirigiu o time árabe. O Alueda pediu para a diretoria lá, contratar o Otero do Atlético. Então levou o jogador para lá. Porém, como o Fábio Carelli saiu de lá, muito por causa disso, o Alueda não vai adquirir o outro percentual que ficou acordado no impresso. Então o Otero volta para o Atlético em julho. E como sabemos que o Fábio Carelli quer muito o jogador e o Atlético quer muito o Alueda Romero. Inclusive, teve até uma possível troca entre o Luan e o Clayson. Luan e o Alueda Romero não foi para frente. O técnico Fábio Carelli quer contar com o Otero. Vou estar deixando o link aqui na descrição da fonte. E inclusive o técnico Carelli havia ligado para o Otero, conversado com ele, porque os dois têm um excelente relacionamento para saber de um possível interesse do Otero em trabalhar com ele no Corinthians. Como ficaria? O Ángel Romero tem contrato com o Corinthians até julho. Já pode assinar um pré-contrato. O Atlético queria ele antes de julho, porém não avançou as tratativas. E agora tem um trunfo aí. Pode ser costurado um negócio envolvendo a ida de Otero para o Corinthians. Até mesmo por empréstimo, porque o Corinthians, creio eu, que não vai ter o dinheiro suficiente para tirar o Otero do Atlético em definitivo. Apesar que tinha um dinheiro em caixa no time paulista para trazer o Guilherme Arana. Não foi para frente. Então tem esse dinheiro aí. Mas eu, se fosse diretoria do Atlético, não liberaria o jogador em definitivo. Costurava um empréstimo do Otero para o Corinthians no meio do ano. E o Corinthians liberaria, abriria mão desses meses aí que o Romero precisa ficar lá. Inclusive o Romero não vem jogando. Está afastado do elenco principal. E pode ser que aconteça essa negociação aí. Não é nada certo. Mas a fonte que eu tenho é uma fonte segura. Inclusive você vai estar acompanhando na descrição. É uma pessoa que entende do mercado da bola paulista. Várias informações dele sempre batem. Quando ele fala, vai bater. Vai haver uma especulação, uma sondagem real aí. E a gente precisa aguardar. Mas na sua opinião, você acha que seria uma boa? Se eu troco aí entre o Otero e o Romero, você prefere o Otero? Prefere o Romero? Como você acha que o Galo deveria agir aí nessa negociação? Sabemos que não temos dinheiro para fazer contratação. Então poderemos usar moedas de troca. O Otero é um grande jogador. O Otero é um grande jogador. Mas na sua opinião, torcida atleticana. Quem você acha melhor? Quem você queria aí em julho ou até mesmo antes? Otero ou o Otero? O Otero e o Romero? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de já deixar o like no vídeo. Tem um vídeo que eu vou estar colocando aqui em cima para você assistir. O Elias está para renovar o contrato com o Atlético ou não. Então a primeira reunião não houve acordo. E eu separei alguns fatos aí desde que o Elias chegou. Para você estar analisando comigo. O Elias deve ou não renovar com o Atlético? Assista o vídeo aí até o final. Continue com a gente aí. Que tem muita notícia do Galo essa semana. Valeu!